Música Bom dia flores do dia, hoje é quarta-feira Já estou toda ajeitadinha aqui porque estou indo levar o ser humaninho ali Hoje o Arthur tem consulta, na verdade ele tinha segunda, só que estava aquele vendaval né Inclusive eu gravei vlog pra vocês E aí eu estou indo levar ele agora Já troquei ele antes Aí coloquei ele no bebê conforto e ele dormiu Mas já está tudo lindão, que potinho pai e mamãe Ué, vai ter tipo patinho É E é isso, vou levar ele na consulta Se eu conseguir eu gravo um pouquinho pra vocês E dependendo de como ele ficar, na volta eu já vou dar a vacina É gente, ele tem que tomar a segunda dose da penta Então assim, quando ele toma essa vacina Já tem vídeo aqui no canal da primeira dose Como ele reagiu, como que foi Só que dessa vez eu estou um pouco mais esperta Né, vou Provavelmente já vou dar a vacina, já vou dar o paracetamol Então pra não ter nenhum tipo de reação Ou amenizar né Mas aí eu vou mostrando tudo pra vocês Então, vamos com a gente Olha quem chegou da consulta E dar a vacina Mamãe chorou tanto Né, meu filho chorou tanto Agora mamãe vai dar um banho, né Vai dar um banho pra ficar refrescado Aí eu vou observar Se vocês querem ver também a reação da primeira vacina Já tem vídeo aqui no canal, tá gente Ele teve bastante reação da outra vez Eu espero que dessa vez seja melhor Agora eu vou tomar um banho Agora eu vou tomar um banho, tias Porque eu fiquei meio choroso Eu chorei muito, mas muito mesmo Porque doeu nas minhas coxinhas Meu irmão já vai encher minha banheira E eu vou tomar um banho, tá bom? Aí depois eu converso com vocês Que agora eu não estou muito afim não Eu estou dolorido Né, filho? Né, bebê? Que é graça não Então vamos ver, né Já são quase meio dia, gente Preciso dar almoço pro Caio também Que ele vai pra escola Mas aí eu fiz janta ontem É só esquentar Mas agora eu vou dar banho no Arthur Pra ver se ele relaxa, né A dorzinha da perna E depois eu volto falar com vocês, tá bom? Olha, tias Tomei duas desse lado E uma desse lado aqui, gente, ó E uma de gotinha Gotinha não, um liquidozinho Né, filho? Aparentemente ele tá normal, viu, gente? Ele só tá com sono Porque ele foi dormindo no carro Chegou no consultório da doutora Ele teve que acordar Aí Entrou no carro Dormiu de novo Chegou no posto Teve que acordar Então agora ele vai tomar banho, né, filho? Tem que esperar meia hora pra mamar Depois eu vacino Olha, querendo levantar Olha isso Se eu não tô aqui, ó Aí eu vou dar um banho Esperar um pouquinho pra ele mamar, né? Mas tá bem, assim, né? Depois que começa a doer mesmo, né? Foi na perninha esquerda Então eu vou tomar um banho Agora eu vou tomar banho Depois eu falo com vocês, tá? There's no good in saying goodbye But I just can't lie to you Now's the time to tell you that I ain't gonna hold you back Like I'm gonna catch you in where we could love I will be the one first love And you still will kick it up Gotta take the chance So I don't say no You know where to go 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 Back to every eye You'll be far away from me Cause summer's gotta end Close your eyes for one last kiss A fall and starts, so make a wish But summer's gotta end What's up, baby? What's up, baby? Tá gelosa O que é? O que é que é que é isso? É o que é? O que é que é? É! Eu sou um filho! Porque eu sou um pra quem? Bom, gente, o amalete tá aqui Eu nem falei pra vocês, né? Eu fiz um amalete rapidinho de queijo com azeitona e requeijão Ali tem feijão, aqui tem arroz E Arthur tá chorando lá, o Kai tá consolando Ele tá choramingando, na verdade, né? E eu confesso, gente, ser mãe não é fácil, né? As pessoas olham assim e falam Ai, meu Deus, que vida fácil, que não sei o quê, lalala Mas, gente, não é fácil A Karina chegou da escola, aí o Kai vai pra escola Aí o Arthur tá chorando Eu tenho que dar comida pro Caio Porque o tio da Perú daqui a pouco passa E ele já tem que ter comido, né? Mas vamos que vamos, né? Então, às vezes, eu recebo muito direct de gente Ai, mas como você dá conta? Você tá sempre plena, gente, não é assim É como a gente encara a situação, né? Então, ou eu choro ou eu continuo a nadar, né? Então, eu prefiro escolher a Dori Continuo a nadar Vou dar almoço pro Caio Vou dar almoço pra Karina Vou dar atenção pro Arthur Depois eu vou ver se eu, né? Eu como depois que ele terminar Porque ele ficar bonzinho E é isso que é Então, bora continuar Bom, pessoal, o Arthur dormiu Um pouquinho Enquanto eu fiz a comida das crianças Aí depois eu fui dar balancelha um pouquinho Aí agora ele dormiu Mas acho que não vai ser por muito tempo não Porque ele tá se mexendo Mas eu ali fazendo o almoço Eu senti vontade de conversar um pouquinho com vocês Porque, assim, eu falei Acho que ali onde eu fui mostrar o omelete Acho que eu mostrei Falei um pouquinho com vocês Mas eu senti vontade de vir falar um pouquinho mais sobre isso Sabe? Porque, assim, vira e mexe Não é toda hora Mas vira e mexe Eu recebo lá um direct no Instagram Perguntando, né? Porque às vezes eu faço stories ali Rapidinho mostrando ali Então, se você não segue o Instagram A gente segue lá Porque lá eu mostro bastante coisinha, assim Que eu não mostro aqui no vídeo E aí eu recebo muito, assim Poxa, você não tem sono Você não cansa Você tá sempre plena Você tá sempre brincando Sorrindo Aquela coisa toda, né? E sim, gente, eu canso Inclusive eu choro Choro muito de cansaço, assim Tipo, hoje mesmo é um dia Que eu estou extremamente cansada Arthur acordou três vezes, né? Da meia-noite às quatro Então ele acordou três vezes Nesse período E aí ele despertou quatro e meia Não quis dormir mais Foi dormir Era depois das cinco e meia Porque eu coloquei ele pra mamar E aí ele dormiu mamando Aí eu tirava Ele queria mamar mais Na verdade ele não queria mamar Ele só queria aquele consolo De estar ali, né? No peito E assim Então eu estou super cansada Deixa eu só ajeitar Porque eu acho que vocês estão Meia tortinhas aqui Isso, melhorou Então assim Eu estou super cansada Super, super, sim Tipo, no meu limite Do meu cansaço É... Ele vem de um período Assim que ultimamente Ele tem acordado bastante Essas duas últimas semanas À noite Mas por quê? Porque eu acho que ele está crescendo Né? Então ele está crescendo Ele está se desenvolvendo Você já vai, filho? Olha lá, o tio já chegou Coloco Tchau, vai com Deus, tá? Boa aula Não corre na escada Hã? Olha lá ele pra mim, filha Por favor Olha lá, o Kuki latiu E acordou o Arthur Tá vendo, gente? É... Então o que eu estava falando Dormiu, filha? Ajeita ele, por favor Tá? E aí, assim É... Perdi até o raciocínio Então ele vem acordando Bastante à noite Mas eu acho que ele Porque ele está se desenvolvendo Gente, o Arthur Ele mama muito Ele mama muito Assim, tipo De noite ele mama muito Ele acorda mesmo Assim, no reloginho Ah, mas ele vai crescer Vai melhorar Ele não melhorou Entendeu? Tipo, ele vem acordando Sempre muito Pra mamar O que é uma coisa Que eu não me importo Né? Então assim Eu faço com muito prazer Eu faço com muita... Eu me sinto muito honrada De poder acordar Né? Saber que no dia seguinte Eu faço os meus horários De trabalho Então eu não vou ter que acordar Cinco horas pra ir trabalhar Que não fazia antes Da época das crianças Então assim Isso não é uma reclamação Não é e não será Mas o que eu quero dizer Pra vocês, gente É que é normal Se sentir cansado É normal chorar Né? Então teve dias Desses cinco últimos dias Que ele tem acordado bastante E que ele tem despertado E tem dia que ele está despertando Quatro horas da manhã, gente Ah, mas ele está dormindo Ele tem o horário dele Então dá nove horas da noite Ele vai dormir Se não colocar ele pra dormir Essa hora É um chororô terrível Então ele já acostumou Oito e meia tomar banho Nove horas ele dorme E aí agora Tipo quatro e meia Cinco horas Ele está despertando Então esses dias E eu chorei E eu chorei E aí enxuguei as lágrimas Voltei Peguei ele Coloquei ele na cama E aí ele demorou Tipo acho que quase duas horas Pra dormir de novo E assim Tem dias que eu vou dar mamar Pra ele Gente, eu durmo sentada Literalmente Assim Eu não tenho aquele hábito De dar mamar Tem gente que já deixa o neném Dormir na cama Pra só tirar o peito pra fora Dar mamar E dá tudo certo, né? Não Ele dorme no berço dele Quando ele chora Eu levanto Dou mamar pra ele Põe ele pra rodar Põe ele no berço Então se ele levantar Dez vezes durante a noite Se ele acordar no caso, né? As dez vezes Eu vou no berço Pego ele Dou mamar Volto pro berço E assim Então tipo Raramente Assim Eu tento o máximo Não colocar ele na cama Só quando ele desperta Pra ele não ficar chorar Me engano também Acordar o Cleide Porque o Cleide vai trabalhar Então é isso, gente O que eu quero dizer pra vocês É que eu choro também Sabe? E que é normal chorar É normal Então, gente E é isso Eu sou mãe de outros filhos Vocês perceberam que Nesses cinco minutos Que eu tô falando com você O Caio foi pra escola A Karina Teve que olhar o Arthur Agora as amigas dela ligou Pelo WhatsApp E elas tão conversando O Arthur tá lá dormindo de novo E eu preciso comer Né? E é isso, gente Eu só vim falar pra vocês Que as mães também choram E que não se culpe Porque você tá chorando É... Esses dias me falaram assim Poxa, mas você tá tão magra Realmente eu emagreci Né? Depois eu tô mais magra Do que quando eu tive ele Né? E não é uma questão Eu não quero nem Relacionar peso Ai, eu tinha tanto Engordei tanto Não quero falar sobre peso aqui Porque é uma coisa que não me preocupa Ai não me machuca Nada Entendeu? É... Ai as pessoas falam Mas você emagreci muito rápido Mas o que você... Gente, para de se cobrar Sabe? Vive o hoje Vive a sua história Vive o que você tá passando Foi o que eu falei no vídeo de segunda Né? Hoje eu vivo O que... Se ele tá dormindo Agora ele tá dormindo Eu tô conseguindo falar com vocês Se ele acordar agora Eu tenho que parar tudo O que eu tô fazendo E acudir ele Então assim Não dá pra você ficar Não Hoje eu vou acordar E vou fazer isso Isso, 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 isso Ótimo Eu também faço isso, tá? Mas se no final do dia Você te ficou duas coisas só Nossa, mas eu não fiz nada Meu marido chegou Ele vai perceber Então, cara Ele não é seu parceiro Sabe? Lógico Às vezes eu falo pro meu marido Ele fala Olha, quando ele chega Eu falo Hoje eu não sei lá Passei aspirador Por conta disso, tá? Hoje eu fiquei mais assim Não é dando uma satisfação Mas tipo Trocando uma ideia Porque de repente Às vezes ele até vai lá E me ajuda Ele vai lá e faz Entendeu? Então quando ele chega Ele pega o Arthur Onde ele chegou Era às 6, quase 7 horas Onde ele ficou até mais tarde E eu tava passando aspirador Né? Foi uma hora que o Arthur Tava acordado E eu consegui passar Aspirador na casa inteira Porque esse aspirador Faz muito barulho Então assim Não tem problema Não importa a hora Foi a hora que deu Aí ele deu risada Falou Nossa, tá passando aspirador agora Eu falei Ah, porque foi agora que ele acordou E tal Ele passou o dia inteiro Tipo, dorme, acorde E tal Então ele falou Ah, tá bom Aí foi Lavou a mão Pegou ele E ficou tudo certo Sabe? Para de sofrer Para de sofrer Se seu filho chora muito E você não consegue Lavar a sua louça Depois do almoço Se você não consegue Lavar a louça da janta Se você não consegue Sei lá Tipo, passar um aspirador Na sua casa Porque seu filho tá dormindo E você não quer acordar ele E aí o seu marido chega E aí as suas amigas chegam E você não pode aparecer No Instagram Com uma olheira Eu tô de corretivo Mas eu estou com uma olheira Que está ultrapassando O meu corretivo Gente Porque eu estou Extremamente cansada São quatro meses Que eu não sei mais O que é dormir uma noite inteira Eu sonho o dia Que eu vou dormir uma noite inteira Mas eu quero adiantar o tempo Para eu chegar Porque falar Ah, quando ele tiver um aninho Tá, se aí ele já tá dormindo Depois que ele começar a cober Você vai Quer adiantar o tempo? Não, não quero adiantar o tempo Eu quero esperar Se tiver que ficar acordada Mais meses Mais dias Por ele eu vou ficar Entendeu? Então amiga Para de se cobrar Para de achar De se comparar Com essas mães Magérrimas Que tiveram bebê E já emagreceram E posta foto no Instagram Com tudo bonitinho Tudo no lugar Você não é ela Esse é seu super poder Você é você Eu sou eu A Maria é Maria O João é o João E o Pedro é o Pedro E cada um é cada um Tipo assim Então tipo Não ache que de repente Quando eu posto um stories Sorrindo É porque aquele dia foi bom Teve um dia que eu fiz um stories Brincando com o Arthur Tal, tal Porque eu também não fico na neura Né gente? Passou Tô falando aqui com vocês Tô com sono agora Daqui a pouco começa a fazer uma coisa Já Já sai do foco Sabe? Não fica Ai tô com sono Não Se eu tiver com sono Eu vou dormir E se não der pra dormir Vamos continuar Entendeu? Aí eu postei esses stories Aí eu não sei Não lembro quem foi Comentou Falei Nossa É Eu tô tão acabada E você aí Sabe o que tinha acontecido? Foi no dia seguinte Da noite que eu chorei Que eu sentei no vaso E chorei Você sabe aí do outro lado Que eu sentei no vaso E chorei na madrugada Porque eu tava cansada Então nem tudo Que as pessoas postam Aquela plenitude toda Ou aquela tristeza Porque tem mãe também Que põe a teta pra fora E posta a foto Com toda molhada Toda cagada Também não é assim Não é o extremo Sabe? Não é o extremo do Nossa Que cansaço E também não é o extremo Da coisa bonita Da amamentação É tudo normal Sabe? O normal É ser normal Viu gente? Porque o que é anormal Não é normal Né? Porque assim Às vezes a gente recebe Uns comentários assim Cara, normal Normal como é pra você Aí do outro lado O normal é ser normal Se tá fora do normal É porque não é normal Entendeu? Então assim É... Viva a sua vida normal Viva a sua plenitude normal Aí do jeitinho Que você escolheu pra você Ai, mas porque Você colocou O seu filho O seu filho Pra assistir Masha Ai, mas é um desenho Que ensina A menina mal criada Cinco minutos Que ele assistiu Masha ali Gente Pelo amor de Deus Gente Viva a sua plenitude Se você escolheu Pra sua vida Faz o que você quer Pra sua vida Mas por favor Viva a sua vida Como você escolheu Viver pra você E não se compare Aos outros Não se compare A mim Não se compare A Maria O José O João O Pedro Ninguém Já falei pra você Esse é seu super poder Ser você Por isso que Deus Te deu sua vida Livre e arbítrio Pra você ser Quem você quiser Tá? Eu sou meio assim Né gente? Meia doida Às vezes eu tô no meio De um vlog Eu sento aqui Parece que aqui é o meu lugar Né? Eu sento pra conversar com vocês É coisas que eu sinto No meu coração Mãezinhas Donas de casa Parem de se cobrar Eu não dei conta Não deu Amanhã você dá Amanhã você dá Depois de amanhã Sabe? Quem garante Que nós vamos acordar Amanhã Meu amor Viva hoje Viva hoje A plenitude do hoje São uma e pouco da tarde Uma e vinte Agora eu vou ver o que eu vou fazer Se o Arthur não acordar Entendeu? Então é isso É só essa mensagem Que eu quis passar pra vocês Desculpa se Às vezes eu me estendo Mas é porque eu gosto de falar Sabe gente? Eu gosto de falar Eu gosto de falar E se você quiser me ouvir Fica aqui comigo Porque eu gosto de falar E viva Tá bom? Não se cobre E não existe ninguém perfeito Nem a sua Nem a minha A vida de ninguém é perfeita A nossa vida é perfeita pra gente Ela é gostosinha pra gente Então Se você escolheu viver Imperfeitamente Mas isso é a vida perfeita Que é perfeita pra você Da hora Tá bom? Vou ver o que eu vou fazer E daqui a pouco eu volto Falar com vocês Falar com vocês Falar com vocês Olha gente Detalhe pra mostrar uma coisa pra vocês Por isso que eu falo Que eu tenho os melhores filhos do mundo Eles me ajudam muito Hoje eu saí pra levar o Arthur No pediatra O Caio fez as tarefas dele Do dia Que ele já tem fixa E colocou toda a roupa No varal pra mim Tirou os tapetes Que estavam no varal Então quando eu cheguei A roupa que eu deixei lavando Ontem à noite Já estava no varal Inclusive já deve estar Até quase seca Quando eu estava cuidando Do Arthur Carina simplesmente lavou a louça Pra mim Do jeitinho dela Sim Tá vendo? Ela não coloca muito coordenado ali não Aí eu só pedi pra ela deixar as panelas Porque também são grandes e pesadas E aí eu falei Não filho Então deixa as panelas Que a mamãe lava depois Mas olha só Isso que é importante A gente ensinar os nossos filhos Ao nosso modo Eu cresci ajudando a minha mãe Minha mãe trabalhava muito Gente Minha mãe sempre trabalhou muito Dia e noite E aí eu cresci Limpando casa Ajudando a minha mãe Eu que fazia todo o serviço de casa Então eu tenho passado Essa experiência pros meus filhos Agora ela lava a louça Agora eu falei pra ela Tira o resto da tarde Pra brincar Vai fazer sua lição Vai brincar Vai falar com suas amigas Mas tipo Não tem preço gente Então ensina seus filhos Ai não Mas ele A Karina tem 9 anos Né Ela lava uma louça perfeitamente Ficou bagunçadinha a pia Mas não tem problema Porque eu também pedi pra ela deixar Mas ó Tudo muito bem lavado Tudo 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 Só ficou meio descoordenado né Mas tudo bem lavado Eu não tenho o que reclamar Então não cai a mão não Viu gente Colocar os seus filhos pra te ajudar Isso ameniza em muito O peso do dia a dia Então se eu tiver que vir aqui Fazer uma janta Eu corro Lavo essas panelas E tá tudo certo Então fica essa dica aí pra vocês também Soaked in luxury A leopard and a rain Where's the waterfall The source of it all Where's the essence of me Pronto Já lavei aqui a lucinha né Já deixei tudo limpinho Já sequei a outra Já guardei Essa aqui eu vou deixar secar natural A noite quando eu vim fazer janta Eu guardo Agora esquentei ali um pouquinho de arroz doce Que eu fiz ontem Aproveitar que eu tô dormindo ainda E vou comer um pouquinho E descansar um pouquinho E descansar um pouquinho Oi tia Acordei Tô aqui conversando com a mamãe E tá tudo certo Viu? É Tá tudo certo Tá tudo certo Meu amor Eita Eita Tá com tosse? Tá com tosse filho? O que você tá vendo aí? Eita Peguia Bom gente Eu tô quase 5 horas da tarde E ele ainda não apresentou A reação da primeira vez né Deve tá sentindo dorzinha Mas não tá reclamando não Eu tô aqui com ele Né filho O papai deve tá quase Pelo caminho Né E foi Tá bravo É E assim gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar esse vlog Vou trocar ele aqui Daqui a pouco eu vou começar a fazer janta Né Assim que o Clayton chegar a fazer janta Mas é isso Né Provavelmente agora ele vai ficar mais acordadinho Eu vou ficar com ele Mas acho que esse vídeo foi mais um Um bate-papo mesmo Daqui pra aí Né De que nós devemos É Ser leves Né Viver a vida como ela tem que ser vida Sem rótulos Sem regras Sem Sabe Sem mimimi Sem blá 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 Né filho Eu vou falando com vocês coisa séria Ele fica fazendo careta aí né É isso gente Conversei com uma amiga hoje A gente pensa a mesma coisa Sabe O que foi É mamãe E é isso Tá Se inscreve no canal Deixa o like do amor Acompanha no Instagram Vou ver como que ele fica hoje Vou ver se amanhã eu gravo Faxina da sala Tá precisando Gente Eu quero também usar as coisas novas Que eu ganhei E é isso aí Tá bom Fica aqui com a gente Hoje foi um vlog mais sucinto Mas tem vlog que A gente Quando a gente perde O controle das coisas Deus nunca perde Então nada em vão É isso aí Agora vou trocar aqui a fraldinha dele Antes que ele Já tá na beirinha Ai que preguiça Antes que ele pule daqui Tá bom meus amores Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau tia Dá tchau meu filho Não Eu tô olhando pro meu móvel E não vou dar tchau pra ninguém agora Tchau gente Tchau 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 Tchau